Não tinha como não escutar os caras que trabalham aqui, os caras passaram do meu lado. E eu tava como? Um joguinho online, apostas online. Ele falou os nomes das coisas, né? E tem muito famoso a palavra que ele falou. Aviãozinho e os bagulho e tudo. Sai dessa, filho. Desencana. O único jogo da vida que vai mudar a sua vida é o trampo. Não tô falando especificamente dessas vendas de rua. É o trabalho honesto. Isso vai mudar a sua vida. É o trabalho. Você sendo honesto com você, para com o próximo, principalmente. Agregando na vida do próximo e prosperando cada dia. O único jogo que vai mudar a tua realidade é o trabalho. Honesto. E aí, pessoal? Na paz para vocês. Meu nome é Augusto Rocha, para quem não me conhece. Trabalho na rua, vendo na rua. Ali estão meus produtos. E o tempo deu uma virada. Não tá só não, é só um reflexo. Deu uma virada e tá frio. Pelo menos uns dois dias ficou frio pra caramba. Legal para estar vendendo chocolate. Como eu tinha ido na tacadão esses dias. E aí, não deu para me trazer o chocolate. E eu vou lá buscar o chocolate hoje. Além de ir lá buscar o chocolate hoje. Eu vou dar uma dica para vocês. Os valores que vocês podem estar vendendo aqui. Sonho de valsa. Ouro branco, 48,50. O batom também tá bom. Vou estar comprando alguns chocolates para estar vendendo nesse frio. Quando bater frio, vou para a pista e levo. E faço acontecer. Também estou trabalhando na área do aplicativo. Mas eu trabalho. O meu foco principal ali é a minha venda. Porque eu gosto demais lidar com isso. E vou mostrar o meu dia hoje. Lembrando, vou dar dica para vocês. E outra, você que está chegando nesse canal agora. Seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Seja inscrito do canal. Para não perder nenhum vídeo. Aqui eu passo uma visão de você estar trabalhando. Prosperando a cada dia. Sem atrasar ninguém. Fazendo a sua correria. Sem atrasar ninguém. Então aqui você vai ver evolução. Aqui não tem mimimidão e jogar você para baixo não. O que eu quero é que vocês vençam na vida. Olha a caixa de bombom que minha mãe me deu. De Páscoa, né? Ai, ai. Mãe é mãe, né? Feliz Páscoa, filho. Chocolate tudo igual, né? Feliz Páscoa. Obrigado, mãe. Feliz Páscoa, galerinha. Mãe me dando chocolate. Depois de marmões, a gente não me dá um chocolate. Oxi. Fala. Depois de mãe, mas não come não? Não vive? Vive. Então, não bebe água? Feliz Páscoa, galera. Feliz Páscoa aí, galera. É nóis. Você rola a língua, né? Alela. Galelinha. Acho que é de família. Você quer ver a Edna falando? É? A Edna é fuen, sabe? Obrigado. Ela é minha fuenzinha, a Edna. Agora aqui na tacadão. Pô, fui fazer uma correria ali no... Na parte do... Deu uma internet boa. Eu vou trazer umas lives pra você na rua. Quando tiver no aplicativo vendendo, é mais complicado. Porque eu não posso mostrar o rosto das pessoas, né? Mas quem quiser aí as lives vai... Quem pensou, pô, traz mais lives. Vai ter. Entendeu? Lá nos app. Valeu? Vamos buscar o... Chocolate. Eu preciso pegar um carrinho, velho. Um carrinho ali. Carrinho. Trouxe sacola. Sacola aqui que... Sabe que eles não podem vender a sacola com o nome? Se tiver sem nome, tudo bem. A nossa aí é sem nome. A nossa aí é sem nome. Hoje tá mais tranquilo aqui. Vim atrás de salto de chocolate, então vai ser rápido. Aí a tortuguinha tá num preço bom, ó. Um preço bom mesmo. 18,90. Ela vem em 24 unidades. Eu vou ver se tem outros sabores, né? Eu tô vendo aqui só o sete belo. Mas compensa muito. Cuidado pra vender. O chocolate. Tem que vender no tempo frio, tá? Vem em 24 unidades. Vem de dois reais cada. Três por cinco. Você vai lucrar, mano. É quase 100% em cima da caixa. Entendeu? Se você vender dois reais todos a dois, sem promoção. Você vai lucrar mais de 100%. Eu vou ver se tem outros sabores ali. Tem a caixinha de bis. A caixinha de bis aqui, ó. Eita, esse aqui é o grandão, ó. 32 unidades. 8,90. 32 unidades de bis. 8,90. Tá legal, hein, meu? Legal mesmo. E o Kit Kat tá bom, ó. Kit Kat tá 1,89. Um desse, né? Um desse. Quem gosta de Kit Kat? Tomara que tenha um ouro branco também. Porque no outro dia que eu vim aqui fazer, tipo, as compras normal, não tinha um ouro branco. Só tinha no sonho de valsa. O ouro branco é bem demais. Na minha opinião, é mais aceito do que o sonho de valsa. Os dois saem bem. Mas o ouro branco é sucesso de venda. Eu aqui não tô vendo o ouro branco. Aí eu perguntei pra moça aqui. Ela falou, pergunta lá no atendimento ao cliente. Olha, não, só o sonho de valsa ali embaixo. Aí eu vou perguntar lá. Se tem o atendimento ao cliente. Porque eu disse, mano, seria bom levar o ouro branco também, velho. O ouro branco é sucesso. Batom branco eu já achei aqui, é. Aí ela foi perguntar lá. Não tem o ouro branco, não. Vou levar o sonho de valsa mesmo. É um precião legal. Fazer dinheiro. Só fazer dinheiro. Peguei o batom branco. Muito bom. Batom é bom. Aqui não tem o branco, ó. Achei lá no boca do caixa. Presta atenção. Ele vem 30 unidades. Tá com preço bom. Que hoje em dia, mano, pra achar isso aqui, ó. É difícil. R$25,90. 30 unidades. Vou vender a R$2,00. Arranca esse preço sugerido aqui, ó. R$2,00. Vai tá... R$2,00 cada, mas eu vou vender 3 por 5, né. Então vai dar uma caidinha aí. Uns R$30,00 de lucro. De lucro. Vendendo 30 unidades. Batom. Essa é a visão. O moranguete aqui tá bom o preço também, ó. A partir de 3 caixas sai R$14,59. Vamos levar. Vai ter vídeo de moranguete também. Qual que é a visão desse moranguete aqui? Ele vem 36 unidades, ó. 36 unidades. Tá vendo? Eu vou pagar R$14,59. Vou vender R$1,00 cada. R$1,00 cada. Vem 36. 36. Pô, vai dar R$21,00. R$21,40 de lucro. Em uma hora vende um pacote desse aqui, ó. R$21,40 de lucro. Moranguete. Bom, hein. A galera gosta, sabe por quê? Porque remete muito à infância, entendeu? Vendo o sinal é rapidão. Tinha mais sabor de tortuguita aqui, pessoas. Aí a moça tava recolhendo aqui. Aqui eu pedi informação. Ela falou... Falando com elas lá, né? Ela falou, tá tendo muita avaria aqui, ó. Aí eu falei, o que eles fazem, moça? Eles comem? Elas é... Elas abrem assim, ó. Tá vendo a zona aqui, ó. Uma bagunça. Bota mesmo... Muitos... Muitos... Se for de cora de fã pequeno, come. Ela falou, já pegamos um monte na câmera. Entendeu? Achei outros sabores aqui, ó. Tortuguita. Vamos aproveitar o preço. O preço tá bom, velho. Quanto tá o preço da tortuguita aí? Vocês entenderam a visão? Vem 24 unidades, ó. 24 unidades. R$2,00, R$3,00 por R$5,00. Pau no gato. Vai vender muito bem. É um produto bem aceito. Vou levar outros sabores. Já peguei o sete belo. Achei outra... Ah, um aerado aqui, ó. Um aerado. Vamos ver se tem mais. Se tivesse o branco, o branco é bom também, hein. Tá ligado? Acho que não tem, não, mano. Tem o aerado, que é o aleite, que eu já peguei. E é isso. Aqui, o branco aqui, ó. Nossa, achei o branco. O branco também estourado, mano. Mas tem outra caixa ali. Aí, ó. Nossa, esse branco aqui é bom demais, velho. Bom demais mesmo. Aqui, ó. Fazer dinheiro, mano. Aí, ó. Show de bola. Eita. Lembrando, tempo frio... Venda no tempo frio. Não adianta você pegar chocolate pra vender na rua no tempo calor. Adianta se você colocar ele na geladeira, levar ele gelado e dentro de uma caixa térmica ou uma bolsa térmica. Porque o cliente vai pegar o negócio derretido. E se tiver aquele calorzão, mano, pra ele pensar em comprar um chocolate, é meio difícil. Num tempinho friozinho, que nem tá fazendo esses dias aqui, já é top, hein. Já é bom. Porque o cliente, pô, e como é um chocolatinho, tá no trânsito ali, então a vantagem é a margem de venda é bem maior. Entendeu? Então fica a dica. Toma cuidado. Eu vou mostrar aqui os produtos do chocolate pra vender na rua. Vocês ficam ligados. Pra não derreter. Pra não falar que eu não avisei. Meu sonho de valsa aqui, ó. Sonho de valsa. 48,50. É um quilo. Ele vem em 50 unidades. Produto bom, viu? Assim, muito bem aceito. Muito bem aceito mesmo, pessoal. Como é que faz? Eu vendo ele assim mesmo, ó. Não tem o branco. Pra mim, nem tinha, porque eu já procurei na semana, vim aqui e não... Aí falou, acabou. Falei, nossa, fala a verdade, que nem tinha. Mas obrigado, viu? Fui lá. E aí... Sim. Aí é o seguinte, eu vendo assim mesmo, ó. Eu só abro aqui. Falei que eu tinha perdido a informação pra moça. Eu só abro aqui, ó, e ofereço assim mesmo, ó. Porque no frio, você pode segurar aqui que ele não vai derreter. Entendeu? E eu ofereço. Um bombonzinho na mão. Dois reais, senhor. Bombonzinho, bombonzinho, uinho. Dessa forma que eu faço. Ele perguntou, opa, quanto que é? Dois. Três por cinco. Tem que ser... Aí, essa mosquinha que eu perguntei. Tem que ser batata nas ideias. Dois. Três por cinco. Firmar a voz. Não baixa a sua voz, não. Você tá trabalhando. E eu vou mostrar pra vocês como é que ganha dinheiro, tá? No sinal, só... Eu tô... Vou escolher uns ali. E olhar bem e ver se não tá quebrado, né? Tem a mancada, né? Tempo frio. Assim, ó. Chama bem a atenção. Assim mesmo, ó. Levanta lá na rua. Você vai ver se não vai vender. Vou mostrar pra vocês. Se vocês seguirem a dica, fio, é sucesso. Quarenta e oito e cinquenta. Se eu vender todas a dois reais, é cinquenta e um e cinquenta de lucro. Como eu vendo três por cinco, vai cair lá por uns quarenta e cinco reais de lucro. Vendendo bombom na rua. Ah, mas não vende não. Tá bom. Acompanha aí. Já se inscreve no canal. E fica ligado. Dá pra vender o serenato também? O serenato, ele vem um pouco menos. Ele não vem cinquenta unidades, ó. É trinta e noventa. Mas dá pra vender. Ainda, graças a Deus, que mudaram a embalagem. A embalagem agora tá bem melhor. Eu não sei a quantidade que ele vem, mas ele vem menos de cinquenta unidades. Entendeu? Então, não sei a quantidade. É, dá pra dividir aqui nessa parada aí que vocês já me ensinaram. A grama por... Aí, ele tem dezesseis... Dezesseis ponto cinco grama. Cada bombom. Dividido por... Vou fazer a conta aqui pra ver. Ah, fiz as contas e ele vem cinquenta unidades mesmo, pessoal. Vem cinquenta. Vai pagar trinta. É que tem gente ali, ó. Trinta. Trinta. Trinta e... Trinta e noventa. Se vender um real cada, é dezenove reais de lucro. Entendeu? Vai ter que vender cinquenta unidades. Certo? Se vender a dois, aí é sucesso demais de lucro, hein? Vai lucrar uns setenta reais, hein? Se vender a dois, três por cinco, média de setenta reais de lucro. Vendendo um pacote desse. De forma pra você prestar atenção, ó. Quando você for escolher, ó. Tá vendo, ó. Aberto. Deve ter algum estourado aqui. Aí eu já devolvo. Eu nem pego. Aí, a variedade tá de boa. Vinte e oito. Ela vence dois mil e vinte e quatro. Mês um, tá vendo? Show de bola. Bora ganhar dinheiro, galera. Vamos mostrar a visão passando... Aí, ó. Faz assim, ó. Se dá uma virada e vê se tem um farelinho rolando. Se não tiver... Eles provavelmente vão estar quase cem por cento inteiro. Temos o Bom Bom, ó. Bom Bom, ó. Vinte e nove e noventa. Provavelmente vem cinquenta unidades aqui dentro. Ele é cento, cento e cinquenta gramas. É o Bom Bom. Ele não me deu muito bem com esse aqui, não. Pelo menos não me dei, né? Quando eu trabalhava aqui. E... Se você vender um real cada, se vim cinquenta, é vinte reais de lucro. Nesse. Entendeu? Tem um amor aqui também, ó. Eita. Não tem o preço do amor, não? Não tem o preço do amor, não. Bom Bom, amor. Já me disseram aí que é muito bom, né? O show kit eu não vou levar, não. Show kit, eu dei prestígio, nem charge. Ele vem em trinta unidades cada... Cada... Coisa desse aqui, ó. Ó. Trinta. Prestígio, trinta unidades. Tá vendo? Trinta vezes trinta e três gramas. Certo? A variedade tá pro mês dez, ó. É muito bom, mas o preço, pelo giro, não vira. Porque não dá pra ter um acesso melhor, uma promoção legal pro cliente. E aí você vai ficar trocando figurinha. E a intenção não é essa, ficar trocando figurinha. É você ir lá trabalhar, ganhar o seu. De boa. E um bom resultado, né? Em pouco... Em pouco... Espaço de tempo. Ó o preço do Suflare aqui, ó. Esse Suflare aqui, ó. É de cinquenta gramas. Ele vem... Vinte unidades e cinquenta gramas. Cinquenta gramas é esse tamanho aqui, ó. Entendeu? É tanto que eu vou mostrar um de noventa gramas, pra vocês terem uma noção. Uma barra de noventa. Ó. Um de oitenta. Aqui reduziram, não tem mais de noventa. Ó. Cinquenta gramas. Tá vendo? E um de oitenta. Mas é mais fininha, né? Mais o... Aí, ó. Diferença, né? Cada um com o seu modelo, né? Muito bom. É gostoso demais. Tá sessenta e dois e noventa. Pra mim, já não compensa. Porque já sai três... Três e vinte. Cada um. Entendeu? Tem que vender a cinco reais. Sem choro, sem vela. Sem poucas ideias. Tem que vender uma barra dessas cinco reais. E aí, a dificuldade vai ser maior lá na pista. Entendeu? Ah, vai vender? Não vai vender? É capaz que venda. Mas vai demorar muito. Ah, cinco reais isso aqui. Sabe como o povo é, né? Então, tipo assim, eu coloco na visão deles. Pela experiência que eu tenho de rua. Pra mim, já não compensa vender um soufflé. Porque só se for vender a cinco reais. Entendeu a visão? Quando ele era cinquenta, aí é outra história. Olha o que eu achei. O preço da água. Achei a água aqui, vixi. Vou logo levar, mano. Água, pessoal. Sessenta e cinco centavos a água. Estouro. Olha aí, ó. Sessenta e cinco centavos a água. Entendeu? Três reais a água que eu vendo. Três. Duas por cinco. Vou logo levar uns fardinhos. Boa. Nossa. E eu passei na entrada aqui. Eu nem vi. A entrada é aqui, ó. Eu nem vi, hein. Top, top, top. Tá aqui, ó. Vou. Vou dar uma caixinha de bombom, ó. Bom, hein. Esse Betel tá aí interessante, ó. O chocolatinho. Doze e noventa. Ele vem dezoito unidades. Se vender a dois real, vai ser bacana demais, hein. Ele... Tá aí, ó. Vem dezoito unidades. Eu vou ver o tamanho dele. Vou ver se tem no caixa pra mim ver o tamanho dele. É assim que você tem que fazer. Onde você for, mano. Tira a base. Vê o tamanhinho. Vê se vale a pena. Vê se você compraria. Se coloca no lugar do cliente. Entendeu? Se coloca no lugar deles lá. Porque é isso. Que a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Principalmente do nosso cliente, né. E venda um produto bom. Qualidade. Aquele que você comeria. Vou pagar pra ver. Que eu não achei. E só tem três caixas ali. Vê ali. Vou levar. E mostro pra vocês a visão quando eu for vender ele. Beleza? O granulado da Dury. Um quilo. R$14,90. R$14,90, hein, Bessandes? Caramba, dá desconto esses dias, mano. Esses dias nem faz meu tempo, hein. Vamos levar, né. Já sabe pra quê, né, Bessandes? Vai chegar. O camp é bom? O camp? Deixa mais um comentário se é bom. Tá R$12,50. Um quilo, né. Será, mano? Vamos ver. Eu tenho um coco em casa. O que eu preciso? Do chocolate. 50%. Eu vou levar. Lembra aquele dia que eu mostrei? 50 quilos? Pô, 50 quilos. Dois quilos, velho. Cinquenta e poucos reais. Mas eu creio que tá na promoção ainda. Vou ver aqui. Aqui do lado já. E levar o bichão. Ali. Era pra tá, né. Ou tá aqui. Rodei nesse corredor. Onde ele tá lá? Tá vendo ele lá? Lá no cantinho. Aí lá. Ele. Muito bom. Tá R$54,90. Vem dois quilos. Olha. Quase que eu faço batida. Quase ia desistir. Mas eu falei. Vou olhar. Esse, abençoado. Vai fazer aquele brigadeiro maravilhoso. Ah, é 32%. Aqui o de 50? É o de 50 que eu quero, velho. Mano, será que só tem um? Não, tem mais outro lá. Mas isso aqui dá pra fazer brigadeiro até umas horas. Vamos lá. R$54,90. Isso é louco. Muito bom, viu? Recomendo. 50% do cacau. Também que eu fui lá. Voltei no outro corredor. E achei ali, ó. Graças a Deus. Eu não tô achando valor, mas eu quero saber de vocês aí. Por favor. Ah, mas não vai ser bom, não. Pra brigadeiro não vai ser bom, né? 3.5 de gordura. Marajoara. Eu creio que não vai ser bom, não. É bom? Quem faz aí pro Marajoara? Isso aqui? Mistura. Sai fora. Não, que é um produto de qualidade, né, meu? Produto de qualidade. Cadê os preços do... Deixa eu ver o preço do Piracanjuba aqui. Fizeram a festa ali. Tá tudo vazio as coisas. Deixa eu ver o preço aqui. Cadê você, viu, bem? Vamos trazer. Oi, a 5.39, velho. Piracanjuba. Nossa. Vou aproveitar. Aqui é bom pra fazer, ó. É, brigadeiro. Olha o preço do leite, moça. 8,70. Vamos levar pra Piracanjuba. Isso aqui não é compra. É investimento, fio. Vai me tornar muito mais do que eu vou gastar aqui. E aí, vocês têm que entender. Mas pra isso tem que ir pra cima, né? Pra cima sem medo. Será que eu vou fazer brigadeiro de beijo? De ninho? Vou ver o ninho aqui. Por favor aí. As confeiteiras e os confeiteiros de plantão. Esse creme de leite é bom pra fazer o brigadeiro? Esse creme de leite Tirol é bom. Ele tem 15% de gordura. Levando 3, sai 2,85. É bom isso aqui? Fazer brigadeiro? Eu tô levando, né? Caso se não for bom, pra fazer o pão do brigadeiro correto, eu uso outra coisa. Vou pegar água, velho. Nossa, água baratinha. Estouro. Tanto que eu tô entrando aqui no meu corredor, ó. E caçando aqui, ó. Tá vendo que tá diferente? Aqui. Agora colocaram o palete dela aqui, ó. Hoje tem. Daquela que tá 60 e poucos centavos cada. Aí, ó. Hoje tem. Aquele dia não tinha o palete dela aqui, ó. Maravilhoso. Vamos levar pra faturar. É tanto que tem vários paletes espalhados lá na entrada, aqui. Olha lá o outro lá. Tá vendo? Entendeu? Não tinha. Graças a Deus chegou. Barata. O cliente que passa pedindo água, agora vai ter água, viu? Relaxa. Eu só tenho que esvaziar. Esvaziar não. Esperar o meu freezer e dar uma baixada. Dá uma esvaziar, porque minhas marmitas tá lá. Entendeu? Mano, eu acho que eu vou levar o creme de leite para Iracanjuba. Um é 15%. Iracanjuba é 17%. Tá 2,79. Iracanjuba. Água aqui, ó. Sai 7,80. O fardo com 12, abençoados. Filho das contas aqui. Se eu vender todas a 3, tá 28 e uns quebrados de lucro. Todas a 3, né? Vendendo a 2 por 5 vai dar uma quebrada. 25 ganhados de lucro. Top. Vou levar 10 fardo. É investimento, bebê. Graças a Deus. Eu sou andando embora. Vamos partir. Você já viu o álcool em spray? Aerosol. Álcool. O batom cheio ali, ó. Na boca. Nas bocas do cárcere, né? A ponta do bichão lá. A ponta do bichão. Tubarãozão. Tubarão. Ficou bom o investimento aqui. Muito bom mesmo. Certo? Os bombons, ó. Ficou bom mesmo, quer ver? O valor. Ficou mais barato que o... Aqueles é carinho, né? Aqui, ó. 700. 99, ó. E o desconto de 3,60 o desconto. Ó, estoque da água. Agora eu só vou esperar dar uma baixada aqui. Ó, tá quase. Se livrar só esse espacinho aqui, já vai... Ajudar bastante. Peraí, estoque de chocolate. Tá tudo ali. Esse armário aí é resistente, hein, velho? Oi, oi. Agora... Aguarde os próximos capítulos. Se inscreve no canal. Dê seu like. E seja bem-vindo a quem está chegando agora. Gratidão a todos. E a nós. Estou extremamente cansado. Estou, mas faz parte do processo. Todo trabalho vai cansar. Tudo exige esforço e sacrifício. Quem prota, pode. Quem prota, pode. Tamo junto. Não esquece do like. E aquele cheque. É nóis, abençoados. Até o próximo vídeo.